Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Smiles 2022. Continua a pontuação turbinada para os cartões Smiles. Se você tem um cartão internacional Gold, Platinum ou Infinity, tem aí os benefícios turbinados do Smiles. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos conhecer um pouquinho sobre os cartões Smiles 2022? Pois é, primeiramente, só para relembrar que o Smiles cartões são emitidos pelos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Neste aqui na mesa, nós estamos com o cartão do Santander e o cartão do Banco do Brasil, os cartões Smiles pelos bancos. Lembrando que ainda continuam aquelas promoções Smiles com pontuação turbinada para clientes que fazem parte do Clube Smiles. E os clientes que não fazem parte do Clube também têm pontos turbinados. Vamos conhecer cada cartão? Veja! O cartão Smiles Internacional funciona assim. Veja, a cada um dólar gasto, você vai ganhar 1,35 milhas. Bônus de aquisição, 2 mil milhas, mediante o pagamento da anuidade. Bônus de renovação, até mil milhas. Validade das milhas, de acordo com a categoria Smiles. Renda mínima a partir de 1.500 reais. Anuidade 12 parcelas de 26 reais para o cartão internacional. Tá certo? Já o cartão versão Gold Smiles funciona assim. A cada um dólar gasto, você ganha 1,5 milhas. Bônus de aquisição, 5 mil milhas, mediante o pagamento da anuidade. Bônus de renovação, até 2 mil milhas. Validade das milhas, de acordo com a categoria Smiles. Renda mínima a partir de 4 mil reais. Anuidade 12 parcelas de 36 reais. Já para o cartão versão variante Platinum, funciona da seguinte forma. A cada um dólar gasto, você ganha 2 milhas. Bônus de aquisição, até 10 mil milhas, mediante o pagamento da anuidade. Validade das milhas, de acordo com a categoria Smiles. Renda mínima a partir de 7 mil reais. Anuidade 12 parcelas, de 48 reais. Já para a versão Infinity, o cartão pontua, a cada dólar gasto, 2,2 milhas. Bônus de aquisição, até 15 mil milhas, mediante o pagamento da anuidade. Bônus de renovação, até 5 mil milhas. Validade das milhas, 10 anos. Renda mínima a partir de 20 mil reais. Anuidade 12 parcelas, de 99 reais. Isso mediante a pontuação normal. Agora vamos às pontuações turbo, se você for cliente Smiles do clube. Veja. Para o cartão internacional, você fazendo parte do clube Smiles, você vai ganhar 2 milhas a cada 1 dólar gasto. E bônus de aquisição, até 3 mil milhas. E bônus de renovação, até 2 mil milhas. Isso para a categoria internacional. Para a categoria Gold, funciona assim. A cada 1 dólar gasto, você vai ganhar 2,5 milhas. Até 7.500 milhas, bônus de aquisição. E bônus de renovação, até 3 mil milhas. Já para a versão Platinum, pontos turbinados, fazendo parte do clube. A cada dólar gasto, 3 milhas. Bônus de aquisição, até 15 mil milhas. Mediante pagamento da anuidade. E bônus da renovação, até 4 mil milhas. Já o cartão Infinity, fazendo parte do clube. A cada dólar gasto, 4 milhas. Bônus de aquisição, até 20 mil milhas. E bônus de renovação, até 7 mil milhas. Isso para a versão, no caso, Infinity. E as versões, todos os bancos emitem as mesmas. Então, você tem o cartão. No Bradesco, você encontra o Internacional Gold Platinum Infinity. Já para o Banco Brasil, você encontra a Internacional Gold Platinum Infinity. E para o Santander, também, as categorias Internacional Gold Platinum Infinity. Tá certo? Portanto, para 2022, continua os pontos turbos, fazendo parte do clube Smiles. Podendo chegar até 4 milhas a cada dólar gasto, Smiles. Junto ao programa, Smiles. Gostou? Curtiu? Já tem um cartão Smiles? Não tem? Qual banco você vai pedir? Santander, Banco Brasil ou Bradesco? Legal, né? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos. A curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais. O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno. Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Lembrando que o cartão Infinity, Smiles, emitido pelo Banco do Brasil, te dá dois acessos junto à sala VIP do Lounge Key na versão Infinity. Além dos cartões do Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Infinity, também te dão direito à sala VIP Premium Lounge da Gol, Smiles. No entanto, até a gravação desse vídeo, as salas encontram-se fechadas. Está certo? Portanto, está aí para vocês os benefícios dos cartões Smiles 2022 aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Matheus Marturano, um grande abraço. Matheus Henrique, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Guilherme Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.